Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa camisa Mary Christine. Olha só que linda que é essa camisa. Olha só essas estampinhas nós fizemos aqui, né? O PDF das estampas vai para vocês também que adquirirem essa modelagem, tá? Então, olha que maravilha essa camisa. Ela faz parte do casal, né? Como sempre a gente está trazendo aí em casal, né? As peças para nenhum bebê ficar sem roupa, né? A gente traz menina, a gente traz menina também, né? Então, logo a gente traz o vestido aí. Mas hoje a gente vai fazer a camisa. Eu amei essa peça, ficou perfeita, perfeita, perfeita. Esse tecido aqui que a gente está usando é aquele tecido de camisa de futebol, sabe, gente? Eu esqueci o nome agora, né? É um tecido muito gostoso, tá? É muito gostoso e bem fresquinho. Ele é bem levinho. Então, é maravilhoso. Esse aqui já é um tecido de... É um PA, né? Uma malha PA, tá? Todos os tecidos que aceitam sublimação, já que a gente que sublimou essas estampas, né? Então, ficou maravilhosa essa peça. Ficou show de bola. Então, hoje a gente vai estar fazendo ela aqui no canal. Bora lá fazer elas, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular. Vou amar encontrar vocês por lá. Tem Instagram e Facebook da Tenes Pet também, gente. Da Animania Pet e da Tenes Pet. Segue a gente nos dois lá, tá bom, gente? Então, bora lá fazer a nossa camisa Merry Christmas. Ficou linda, maravilhosa. Amei essa camisa. Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo? Bora, então, fazer a nossa camisa Merry Christmas? Então, bora lá. A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? E os nossos moldes, tá? Então, a parte da frente aqui, você vai cortar uma vez dobrado. As costas também, tá? Aqui o nosso peitilho, tá? Você vai cortar, ele vai assim pra você. Aí, você vai cortar o maior aqui, né? E depois você vai passar, cortar, separar os dois, né? Corta os dois juntos. Aí, depois você separa o menor do maior. E entretela, né? A gente entretelou ele pra ficar melhor, tá? Aqui, nosso peitinho. Então, uma vez cada, tá? Vamos usar ribana, tá? Ribana, tá? Aqui, então, tem o filete, né? Ribana. Ribana, que você vai usar no pescoço, né? Na barra da frente, né? E as manguinhas falsas que a gente vai fazer, né? A barra da manga, a barrinha falsa das mangas. E as nossas manguinhas duas vezes, tá? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar pra fazer a nossa camisa Merry Christmas. Então, bora lá. Vamos começar com a frente aqui, tá? Então, vamos começar com a parte da frente. O nosso molde, ele fala aonde é pra você pegar o teu peitilho, tá? Então, aqui eu já fiz a marcação, né? Aqui, aquela caneta que sai com o ferro. Então, aqui é o nosso meio. E aqui é a parte que vai o nosso peitilho, tá? Então, aqui, tá? Frente. Frente. Vou explicar bem o peitilho, porque a da Polo, teve gente que reclamou que não ficou bem explicado, né? Então, ó, o risco que a gente fez aqui, a gente vai colocar esse nosso peitilho maior aqui, tá? Ó, bem no risco aqui, tá? E a gente vai vir passando a costura até aqui, tá? Até aqui. Então, frente com frente aqui, né, gente? Tão vendo, né? Então, bora lá. Até aqui. Na mesma altura, tá? Que a gente terminou ali, a gente vai pegar o nosso peitilho menor. Vamos até erguer aqui, ó, porque a gente tem que encostar bem, tá? Vamos ter que encostar bem o nosso peitilho menor aqui. Encostar bem aqui no outro, tá? Bem encostado aqui, tá? E aqui, gente, na mesma altura. Senão, depois, não dá certo a hora de você virar, vai dar erro, tá? Mesma altura que a gente parou aqui, ó. A gente vai começar desde aqui. Mesma altura. Então, ó, na mesma altura, tá vendo? Aí, agora, aqui, o lado do avesso, a gente vai separar aqui, tá? Bem rente. E parar ali onde a gente parou de costurar, tá? Então, esse maior aqui, ele vem pra trás, tá? E esse aqui, a gente vai passar um três ponto nele aqui, tá? Vou passar um três ponto já nele aqui, certinho. E agora, aqui, a gente vai arrumar os nossos peitilhos. Aí, agora, aqui, a gente vai pegar esse aqui, dobrar pra cá, tá? Esse grande aqui, e colocar aqui em cima do nosso pequeno, tá? E aí? E aí? E aí? E vamos prender ele aqui, tá? E vamos prender ele aqui. O nosso peitinho da nossa gola, da nossa camisa, tá pronto, tá? Não tem segredo, vocês viram como é fácil, né? Olha só, que perfeito que ficou. Ok? Então, a nossa frente tá pronta. Agora, vamos pegar as nossas costas. Ah, tem a nossa manga também, né? Vamos preparar a nossa manga. Então, a nossa manga... Então, a nossa manga, o tecido que vai nela aqui embaixo não é ribana, tá? É o mesmo tecido. Ah, eu esqueci de falar pra vocês do tecido que eu tô usando, né? Aqui eu tô usando o PA, tá? PA e o vermelho é ribana e um pedaço de PA, né? Pra a gente fazer a nossa manguinha falsa, né? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa manguinha falsa. Com o mesmo tecido, tá? PA aqui. A gente vai pregar aqui, sem puxar, tá, gente? Sem puxar, a gente vai pregar aqui, tá? Você pode fazer essa bainha falsa na galoneira, tá? Não puxa, tá? Essas estampas, gente, vai pra vocês, tá? Se você estiver fazendo a estampa, né? Mandando sobre o mar, eu mando pra vocês sempre. Essa estampa foi eu que fiz. Então, eu sempre mando pra vocês, né? Tem essa e mais uma estampa. E o tecido é PA. Para sublimação, tá? Tecido é PA. Para sublimação. Nesse... Nessa camisa aqui, você poderia usar o botãozinho vermelho, tá? Pra combinar. Mas eu não tenho aqui, vou usar o branco mesmo. Então, aqui a gente fez... Agora, a gente... Repare que a nossa manga... Opa! Ela tem... Esses oval aqui, ó. É porque... Pra dar certinho... A hora que você dobrar ela... Pra fazer a bainha, né? Ó. Ela vai dar certinho aqui, tá? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui... Como se não tivesse... Essa parte aqui. Como se você não tivesse colocado isso aqui, tá? Ó. Você vai dobrar ela aqui, tá? Pra fazer a tua bainha falsa, tá? E vai... Fazer... Pregar aqui. Como se não tivesse, ó. Ok? Ok? Essa parte aqui, você poderia fazer na galoneira, tá? E daí, já faz as duas costuras. E agora, a gente vai fazer outra costura aqui, ó. Fininha. Coloca essa parte do teu calcador seguindo a outra costura. Gostinho. Ok? Essa é a bainha falsa. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer com a outra, tá? 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 E aqui, segue a costura bem. Então, as nossas mangas estão prontas, tá? Lembrando que a nossa manga tem costa e frente. A costa dessa manga é aqui, tá? A parte mais alta. Então, agora, vamos pegar as nossas costas. Ah, pera, é só um pouquinho, gente. Agora, vamos pegar a ribana, tá? Vamos pegar a ribana e passar a ribana aqui. Aqui, você pode puxar bem, tá? Se você quiser colocar a ribana aqui, também dá, tá? Não gosta da ribana, porque a ribana daí já combina com... Aí, aqui, a gente vai virar a nossa ribana pra cá, tá? Ó. Dando esse efeito na peça. Despontando aqui. A nossa frente, nossas mangas estão prontas. Aqui, as nossas costas. As nossas costas, ela nos diz até onde vai. Então, a gente faz um pique aqui, tá? Tá? E aqui, onde a gente fez o pique, a gente vai pegar... Não é a ribana, é o tecido de preá, que a gente cortou um filete. E vai dobrar uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e uma vez no meio aqui, tá? Aqui, onde a gente cortou ali, a gente, né? No nosso pique aqui, a gente vai colocar, passar um filete, tá? Um filetezinho aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Assim, mesma coisa do outro lado. Se inscreva no canal. Ó, passamos um flete aqui e um flete aqui, tá? Agora, vamos passar uma ribana aqui, ó, na nossa fenda da guia, tá? Então, vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui. Se você não quiser passar ribana, quiser passar tecido, né, você pode passar também. Não é necessário que seja ribana. 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 Então, vamos lá. Não é necessário que seja ribana. Não é necessário que seja ribana. Passamos aqui a nossa ribana. Agora, a gente vai juntar aqui, ó, tá? Que essa parte aqui fique na mesma altura dessa outra aqui, tá, gente? Ó, tem que se encontrar aqui as partes, tá? Essa parte aqui com essa aqui, tá? As costas prontas. Vamos pregar agora os ombros, tá? Isso que vocês podem fazer no overlock, tá? Eu vou lá no overlock, passar overlock aqui nos ombros e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ombro pegado, nós vamos colocar, passar ribana aqui no pescocinho. Moral. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Essa ribana vem lá da Felipe Malhas, tá, gente? A Felipe Malhas tem uma infinidade de tecido maravilhoso lá pra vocês. Entra em contato com a Ju lá e ela terá pra em atender vocês, tá? Aqui, gente, ó, a gente vai virar pra cá, tá? Nosso filete. Nosso peitinho aqui, tá? A gente vai virar pra cá esse peitinho aqui no sol. E vamos colocar aqui dentro. A gente vem trazendo aqui a nossa peça. Vou colocar aqui no meio dele, tá? A gente vai virar pra cá esse peitinho aqui. Também você poderia fazer lá na... E a nossa galoneira, tá? Corta o friso certinho. Tô bebendo aula da galoneira pra você, né? Ó, eu trago. Tá? Com o peitinho ali, gente, vocês viram que é uma bichita de cabeça. É facinho de fazer. É o mesmo esquema pra fazer a polo, tá? Tem gente que recarra no vídeo da polo e ela não entendeu. Então, eu usei esse aqui. O mesmo esquema. Estamos fazendo a nossa camisa. Ainda falando de Natal, né, gente? Esse é o nosso último modelo, última modelagem de Natal esse ano. Então, aqui, ó. Nesse peitinho aqui grande, vocês também dobrem bem. Como fizeram lá no começo, dobrem aqui, ó. Ao contrário aqui, ó. E coloquem aqui também, tá? Como a gente faz pra pegar a golinha, né? A gente pega o filete e coloca a braça, a golinha. Então, aqui a gente passa o friso, passa o filete com ele do lado ao contrário, tá? No avesso, tá? Pra quando a gente virar, ele já ficar certinho. Ok? Aqui a gente vai cortar bem rente, né? Aqui dá pra não cortar o nosso... Viramos aqui, tá? Os nossos peitinhos, ele já se ajeita. Agora, a gente vai pra espontar, ó. Essa gola, ela vai vir pra cá, ó. Do avesso, tá? Aí, a gente vai passar uma costura aqui, de fora, fora, tá? E ela vai ficar aqui, tá? No avesso, tá? Agora lá. Aqui. E aqui o nosso piso. Nós vamos virando e espontando. E aí um cará... E aí E aí E aí Vamos lá. Olha só, com o nosso colarinho. Tá? Agora vamos pegar nossas mangas. Então, como eu já disse pra vocês, a parte mais alta é as nossas costas. Então, vamos pegar aqui certinho, tá? Essa também é uma etapa que você pode fazer na overlock. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Mesma coisa do outro lado, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tô trabalhando com malha PA. Mas, se você já tiver a malha certinho, uma malha 100% algodão certinho com a estampa que você quer, não precisa ser com a malha PA que você... Faz, tá? A PA é porque a sublimação pega melhor na PA. Tá? Não pega, a sublimação não pega essa peça 100% algodão. Então, essa peça 100% algodão, tá? Então, essa peça aqui, ela é feita pra fazer com roupas com tecido de malha, tá? Não dá pra fazer com tecido plano, tá bom? E... E piquê também, tá? Piquê também vai ficar legal. Só piquê também não pega a sublimação, tá? Então, aqui as mangas estão pregadas. Então, aqui as mangas estão pregadas. Eu vou no overlock, tá? Pra dar uma limpeza aqui. Se você não tiver overlock, passa uma zigue-zague ou faz uma costura francesa. E já volto, tá? Então, aqui, passado a nossa overlock aqui. Agora, a gente vai fechar aqui as mangas, tá? E o lado, tá? Aqui, ó. Costura por costura aqui, certinho. Costura por costura debaixo do braço aqui. E até aqui, tá? A gente vai trazer a nossa costura. Bora lá então. Essa camisa é maravilhosa. Ela veste muito bem. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Mesma coisa desse outro lado aqui. Gente, eu já falei pra vocês dos pios, né? Cuidem com os fios. Não deixem o fio na peça, tá? Então, aqui, costura com costura. Costura debaixo do braço com costura, debaixo do braço aqui. E vamos seguir até aqui, tá? Tchau. 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 Mais uma coisa do outro lado, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela não descostura, né? Ela duram um tempão essa peça. Ela tem costuras duplas. Então, ela fica muito forte essa peça. Aí, agora aqui a gente dobra pra cá e faz a nossa bainha aqui, tá? Então, aqui, ó. Dobra. E vamos vir fazendo a nossa bainha. E aí, ó. E aí, ó. Bem machão, gente. Olha essa manga aqui. Agora, aqui é só a gente colocar o nosso botãozinho. Se tivesse o botãozinho vermelho, ia ficar bem mais lindo. Mas, não temos o vermelho, que dó. Vamos ter que pôr o branco aqui, ó. Mas, se tivesse o vermelho, ia ficar um show de bola, né? Olha só. Então, a nossa camisa, maravilhíssima, tá pronta. E ficou linda, gente. Ficou show de bola, né? Ficou linda, linda, linda. Um delito exclusivo, a Animania Pet Molde. Olha aí. Exclusivo, a Animania Pet Molde. Bem espojada. Esse recorte dessas mangas, esse recorte dessa peça é maravilhosa. Veste super bem, veste maravilhosamente bem. Tá bom? Então, eu vou lá colocar botão e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Já voltamos. Então, tá aqui a nossa camisa. Pronta, prontinha. Aqui eu coloquei os botões muito juntos, gente. Dá um espaçamento, tá? Dá mais espaço. Deveria ter colocado um mais aqui e o outro mais aqui em cima. Mas, fiquei com medo de não pegar, porque eu tô sem minha máquina aqui, de botão. E como aqui é mais duro, aí eu não quis colocar aqui, fiquei com medo de não pegar. Mas, o certo é um aqui, um aqui no meio e um aqui, tá? Então, deixa... Preste atenção aí, vocês. Nisso aí, tá? Então, aqui tá pronta a nossa peça. Então, aqui é pra saída da guia, né? E olha só, essa manguinha. Olha só, esse pretilho. Olha só. Olha só esse detalhe aqui do lado. Show de bola, né, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? O próximo vídeo eu vou trazer o vestido, tá? Dessa peça aqui, né? Que é o casal. Merry Christmas, né? Essa é a nossa última peça de Natal que a gente tá fazendo esse ano, tá? Lá no que vem. Aí, a gente faz de novo. Mas, esse ano é a nossa última peça da coleção de Natal. Olha só. A nossa última peça. Ficou maravilhosa, né? Uma malha, tá? Gostosa. É de malha. Você pode usar malha aí. O nosso Natal aqui, ele é calor. Então, tem que caprichar nas roupinhas aí confortável para os bebês de quatro patas. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. O próximo vídeo a gente vai trazer aí o vestido Merry Christmas, né? Que é lindo também, gente. Então, até a próxima. Eu amo muito vocês. Gosto sempre de lembrar que sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí as épocas comemorativas. Tá bom, gente? Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Com Deus o negócio. Sucesso é garantido. Beijão, gente. Até a próxima. Tchau.